Boa noite pessoal, estou aqui para gravar o vídeo do unboxing do que eu acredito que talvez seja a última grande compra de cartas que eu fiz, a última grande aquisição de cartas de Spellfire que eu fiz Essas cartas vieram de Narnia e vou filmar e mostrar para vocês o que veio nessa última aquisição Veio uns tintos aqui Meu Deus Acho que é tudo Para começar, alguns brindes, promos alemãs Berlim Gutenberg, The Invention of Printing Black Hole, lendária carta, vou segurar ela na mão Lendário evento da coleção Fanmade Alemã, todas as cartas feitas por fãs, nenhuma dessas são oficiais Gauntly Green e essa poção, não conhecia, depois eu vou ver com calma essas cartas, muito bonitas as promos alemãs Vamos para o que interessa agora Cartas da primeira edição Discovery of Spellfire A carta mais rara de todo jogo Traitor E Supernatural As três mais difíceis de conseguir da primeira edição, dentre as chases, que só foram impressas uma vez, não foram impressas na segunda edição O que mais temos aqui? Ruins of the Future Acacir Dispel Psionics Chases de Chases de Ruins and Ruins Chases de Birthright Child's Play Chases de Draconomicon Ancient Draconic Magic E Um dos melhores itens mágicos do jogo Bag of Beans Linda Chases de Dungeons Chases de Dungeons Chases de Dungeons Winners Trophy Lendária Fighting Dirty Talvez a carta mais difícil de se conseguir Tem mais aqui Black Hand Uma excelente carta para jogo também Eu já tinha uma Mas ela estava em estado lamentável Essa está em perfeito estado A Enter Darkness Together A carta que mais causa confusão Quando você vai organizar um torneio Para ela ser cancelada Para ela ser cancelada ela precisa que o adversário rasgue a carta O que é muito difícil alguém fazer hoje em dia Cartas de Cartas de Quarta edição Que faltavam para completar Giants Giants Run Mountains Oh Uma Chase perdida de Underdark Que estava faltando Draw Assassin O Elementar O Elementar O Elemental Da Terra Canchelsis As duas chases de quarta que faltavam Flash Flood e The Crystal Dome Ducado de Tem Ducado de Tem Liespen Bog Helm de quarta edição Fazia tempo que eu estava procurando essa carta Bóris de terceira edição A minha também estava lamentável E O Elemental do Fogo Eu peguei duas Essa daqui vai para o amigo Ivan Lá de Peruíbe Essa daqui vai para o amigo Fernando Calisto De Santo André Uma das que falta para ele completar a coleção E essas duas vão para a contagem Minas Gerais Para o amigo Guilherme Outro que me ajudou bastante aí A completar a coleção É isso Está completo agora Queria agradecer a todos que me ajudaram Principalmente aí o pessoal que eu citei agora Guilherme, Fernando Os Arco que também me ajudou bastante Obrigado a todos É isso Tchau 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 Tchau